Vou começar o tour aqui pelo meu cantinho. Então eu tô mostrando aqui de um ângulo que eu acho que dá pra vocês terem ideia de como é isso. A mesinha, a cadeira onde eu fico sentada, o organizador de maquiagem, ali a penteadeira improvisada, né, e em cima alguns produtos. Então eu vou começar mostrando as coisas que tem em cima da penteadeira. Não é muita coisa, tá? Vamos lá. Eu tenho um espelho grande que eu comprei na Leroy, comprei em promoção, acho que foi R$70. Em cima tem a luz que o Léo fez pra mim de gambiarra, aqui tem um botão que eu consigo apagar. Aqui é o suporte onde eu coloco o celular pra fazer os vídeos. E aqui é o que fica em cima da penteadeira, normalmente é assim. Então tem aqui o espelho de aumento. Aí tem essa caixa aqui, que eu pretendo fazer essa caixa de penteadeira cápsula, sabe? Colocar os produtos que eu pretendo usar aqui. Mas como eu não tenho espaço na prateleira, então tem algumas coisas aqui em cima. Aqui sempre fica o cabo do celular, porque eu fico gravando no celular, né? Aí eu passo pro notebook, agora que minha câmera quebrou, tô usando o celular de novo. Então o cabo sempre fica aqui. E a minha câmera também funciona com esse cabo, então ele tá sempre aí. Aí aqui tem um hidratante da Boticário, aquele dele. É o meu favorito, assim, questão de cheiro, ele é muito gostoso. Aqui tem um engenhecerador de pincéis, que eu mostrei pra vocês como que faz também. Aqui um talco. Aqui tem os sabonetes do Lily. Aí aqui fica um potinho, assim, de vidro. Que eu costumo colocar tranqueiras. Então tem minha postiça aqui dentro. E tem alguns grampos de cabelo, quando eu quero me maquiar eu uso. Aí aqui tem algumas amostrinhas que eu quero testar com vocês. E todos esses três aqui são fixador de maquiagem. Esse é da Aspa. Esse daqui é da Beliz. Esse daqui é da Charmin. Esse aqui já tá acabando. Aí aqui atrás tem a minha lágrima de unicórnio, que eu mostrei pra vocês como que faz. Que é pra deixar a pele iluminada, né, tendência de make. Gente, eu tenho alergia na mão, então sempre tem creme de mão espalhado em todos os cantos, tá? O último que eu tô usando é esse da Mary Kay. Que ele promete hidratar a mão por 24 horas. E mesmo que você lave, a mão continue hidratada. Então tô usando ele bastante. Aí aqui tem bastante pincel que eu usei na maquiagem. Que tá sujo. Aí eu vou colocando aqui também. No fim, essa caixa aqui vira um achado de tranqueiras, né? Tudo que é tranqueira eu vou colocando aqui. Aqui é um porta bijuteria. São as que eu mais uso. E sim, está uma bagunça. Eu costumo guardar em saquinho. Mas aí às vezes se perde, sabe? Aí fica assim, só os saquinhos vazios. Então tem bastante argola, que é o tipo de brinco que eu mais gosto. Alguns anéis. É aqui. Ó, esse anelzão aqui do Kut. Aí aqui tem brincos menores. E aqui ficam mais anéis. Então tá meio bagunçado. Mas é bem legal, é bem rápido. Quando eu vou gravar vídeo, eu deixo aqui porque eu fico trocando os acessórios. Vamos passar aqui para o lado. Tenho duas necessaires. Um, essa daqui tem os batons da Mary Kay. Ainda vai sair vídeo da Mary Kay de recebidos. Eu não tenho mais onde guardar batom, então ficou aqui. Mas essa necessaire é de cuidado para o lábio, tá? Então são a maioria dos balmes. Fica aqui. Tem balme fechado da lábio. Eu tenho um outro aberto. Tem os lábios de sedas da Mary Kay. E aí tem vários batons da Mary Kay. Tem hidratante da Nive. Também é balme. Tem esse balme que eu comprei no Kut. Que é o Kajumei. Sabe aquele que tinha uma florzinha? Vou abrir aqui. Estou com uma mão só. Tá meio difícil. Era aquele que tinha uma florzinha. A florzinha ainda dá para ver um pouquinho. A bala era branca e aí a bala ficou rosa, sabe? Coisas da China, né, gente? Do prazo direito. De validade é curto. Não é validade, né? Tipo, ainda tá normal. Mas já bugou. Aí tem outro esfoliante labial da Colos. Tem mais coisa de lábio aqui. A manteiga de cacau. Outro da Nivea. Então aqui é mais cuidado de lábio, sabe? Porque eu uso bastante, ó. Aí aqui tem o lábio. Que eu tô usando mais porque eu tô passando muito batom. Mate. E aí os lábios estão ressecando, sabe? Agora eu vou passar mais batom cremoso. Porque o mate tá bugando minha boca. Do lado tem uma necessaire que é tipo cápsula, sabe? É os produtos que eu mais tô usando. Que eu quero usar mais esse mês. Então tem uma canetinha aqui da Max Love. Que eu tô amando essa canetinha. Logo, logo vai ter vídeo fazendo delineado com ela lá no Instagram. Tem aqui máscaras da Avon Superchoque. Essa máscara é muito boa. Eu ganhei essa máscara na Beauty Fair. Fica aí, gente. Nossa, vai ser treta tirar as coisas dali, né? Eu ganhei essa máscara na Beauty Fair ano passado. Eu usei e não gostei. Aí eu fechei e deixei ela lá. A minha da Eudora tá acabando. Eu fui pegar ela e agora ela tá boa pra usar. Depois de um ano ela ficou boa. Aí aqui tem essa base da Mary Kay. Essa daqui é de acabamento luminoso. É a cor 5, é escura pra mim. Então eu tô misturando com a da Maury. Tem essa aqui que é a mate, número 5. Eu também tenho que fazer uma misturinha que tá escura. Tem o meu primer da Ruby Rose que tá só no fim. Tá todo amassado. Tem o lápis branco da Kisses. Da RK by Kisses. Muito bom esse lápis. Mas se alimenta pra caramba. Tem o meu pó da Vult que já tá aparecendo aqui o fundinho. E eu sempre gostei muito do pó da Vult. Sempre indiquei muito pra vocês. Mas agora, gente, que ele tá assim só no fundinho. Eu tô achando que desperdiça muito produto, sabe? Que ele tá esfarelando muito. Então, aí ó. Achei um defeito. Voltei pro meu duo de bronzer, iluminador da Vult e o Solayer. Esse aqui, os dois tem shimmer, nenhum dos dois é mate. Aí eu achei aqui jogado esse corretivo da Avon. Não tem nada, eu deixei aqui pra colocar nos acabados. Tem esse blush da Vult, que eu gostei dele. Deixa uma corzinha no rosto, assim. Bem natural, bem suave pro dia a dia. É legal usar. Aí tem essa sombra que eu tô usando bastante da Mary Kay. Ela é uma sombra teimosa. Parece que ela tem um pouco de shimmer, sabe? E eu tô gostando de usar ela. Ela fica bem natural, assim. Pra maquiagem pro dia a dia mesmo, sabe? Pálpebra e côncavo. Fica bem legal. E ela é pequenininha, assim, se precisar levar, né? Pra retocar. Ah, andei usando esse aqui também. Esse bronzer. E o iluminador. Mas eu não tô com uma opinião formada pra falar aqui pra vocês. E tem os lápis da Mary Kay, gente. Que são maravilhosos, né? Eu sempre falo de lápis baratinho pra vocês, indico e tal. Mas, gente, é ruim isso, viu? Porque os lápis que eu tenho, nem se comparam esses daqui da Mary Kay de sobrancelha. E o marrom retrate muito bom. E aqui tem algumas coisas que estão fechadas que eu ainda quero testar. Que é coisas da Mary Kay que eu recebi. Então, tem batom, tem outro lápis. Aqui tem outra base que é a 6. Vou guardar aqui e já volto. Porque eu sou dessa, gente. Eu tenho que fazer a bagunça e guardar pra ir pra outro lugar, sabe? Eu não consigo deixar assim e ir pra outro lugar. Então, pera aí. O que mais tem aqui, ó? Eu fui tirando tudo da mesa. Porque eu vou abrir as caixas aqui na mesa pra vocês verem os batons. Aí aqui eu tenho duas latinhas e uma caneca com a foto da minha família aqui. Onde eu guardo os pincéis. Então, fica os de olhos, de esfumar tudo aqui nessa latinha. Tá bem cheio. Eu sempre vou sujando e vou trocando. Aqui fica alguns de pele, de pó, base e corretivo. E nessa outra aqui, fica o de contorno, de blush, de iluminador. Agora, eu artei mais creme aqui e tem uma florzinha aqui de bônus pra decorar. Agora eu vou abrir aqui as caixas na mesa e vou mostrar pra vocês minha coleção de batons. Tinhas abertas. Vamos lá tentar mostrar aqui. Essa caixa aqui é a caixa da bagunça. Então, tem um batom líquido. Tem esse gloss aqui da Mary Kay, que eu vim esses dias e ainda não usei. Tô louca pra usar. Aí tem gloss e batom da Mary Kay. Gente, tem muito batom e muito gloss. Eu quero focar um dia e fazer vídeo, fazer fotos disso. Então, tem Mary Kay. Aqui tem vários. Acho que não tá mostrando direito. Ó, aqui tem vários da Ricoste. O que mais que tem aqui? Tem esse duo da Dylos, que eu ainda quero fazer vídeo com resenha, mesmo que já tenha vários no YouTube. Quero fazer o meu, do meu jeito. O que mais que tem? Batom da Queen. Que eu adoro. Batom da Queen. Tem esses batons aqui, ó. Que eu recebi da Kiss. E esse batonzinho aqui, gente, é maravilhoso. Ele é tipo um mate cremoso, sabe? Hidrata a boca. O que mais que tem? Ruby Rose, né, gente? Não pode faltar Ruby Rose. Aqui tem da Dylos, que é a primeira versão de batom deles, assim. Esses batons. Esse rosa e esse coro aqui não é muito legal não, mas esse vermelho aqui é bem bonito, pelo menos de cor. Tem batom da China também. Pera aí. Pera aí. São esses pequenininhos aqui, ó. São batons da China. Tem o que eu recebi agora, da Vult, que também é gloss. Tem os sticks da Playboy, que são esses daqui. O resto, gente, é tudo que eu já falei, ó. Tudo da Queen, da Ruby Rose, da Rickoste, da Mary Kay. E tem esse daqui, que é da Mahave. Bom, e aqui tem mais gloss também, que eu ganhei, que esses daqui são da Macrylan. Pronto. Uma caixinha já foi. A segunda é batom em bala. E aí tem várias marcas, ó. Tem o da Dylos, aquela coleção nude. Esses são todos em bala. E eu gostei bastante desses batons da Dylos. Tem esse batom da, quem disse, Berenice. Que é um rosinha. Ai, gente. Batom da Ruby Rose. Tem vários. Eu tenho essas três cores, que é a 2, 2, 6, 1, 6, 7 e a 2, 6, 8. Que são batons nude, assim, ó. Bem legal pro dia a dia. E Ruby Rose é bem BBB. Esses daqui valem a pena. Eles são mate, tá? É mate e cremoso, né? Mate e textura. Não tem brilho, ó. Aí tem esses daqui. Também da Ruby Rose, que eu recebi agora. Será que acabou a Ruby Rose? Ah, não. E tem essas miniaturas também, da Ruby Rose também. Veio agora. A maioria aqui é tudo recebido, viu, gente? Por isso que eu tenho muitas coisas. Tem esses batons da Vult, ó. Tem até fechado. E tem uns da coleção Let's Rock. Tem outros que não. Tem mais Vult aqui, ó. Metalizado, Let's Rock fechado. Tem batom da Ricoste. Batom que eu nunca usei. Tem esse batom aqui da Avon, que é velhinho. Que minha mãe que me deu. E vocês sabem, né, gente? Coisa que minha mãe que me deu. Fica aí forever. Nunca vai embora. Ó, tem coisas da Ricoste. Da Marquette. A maioria é recebido, viu, gente? Tem esse batom aqui velhinho também. Da Natura. Também presentinho de Mames. Por isso que tá aí até hoje. Tem esse batom que eu recebi ano passado. Da Griffith. Tem réplica da MAC. Que eu comprei no... No Kut. Só que eles não tem cor direito, sabe? Parece um Balm. Tá aí ainda. Devia estar lá na outra. Tem batom da Mori. Ó, mais um batom fechado da Zanf. Esse daqui eu recebi agora. Ai, gente. Eu tô falando e gravando. Não vai dar certo. Tem esse batom da MAC. É o único batom que eu tenho da MAC. Não. MAC. E eu recebi da minha amiga Michelle. Ó, tem outra réplica da MAC. Tem batom da Max Love. Mais um batom da Zanf. Nossa, gente. É muito batom. Eu não queria ver tudo assim mesmo. Max Love. Então. Verídica. Aí aqui é da T-Blogs. Batom da Jessica Make. Mais batom da Verídica. Batom da China. Essas embalagens bem bonitinhas. E aqui batom da Natura. Esse daqui era da minha mãe, a cor favorita dela. Tem esse daqui da Inuar que eu recebi agora. Mais batom Dylos. Raco. Acho que já foi todos, gente. Todas as marcas. Avon. Já falei. Então aqui ficam os balas. Aqui ficam os líquidos. Esse é da Doze. Que eu comprei no Kut. Tô pra fazer um... Esse também é do Kut. Esqueci. Da Lime Crime. Tô pra fazer um vídeo dos batons do Kut. Falando a minha opinião pra vocês. Esse da Kylie. Que eu também comprei no Kut. Nunca mais eu vi lá. Colourpop. Também é tudo réplica, viu, gente. Vai de marcar. Não vou comprei no Kut. Esse batom aqui da Katarina Hill. Que eu recebi lá na Beauty Fair. Esse daqui é da Latica. Tem coisa pra fazer. Esse daqui é da Vivar. Acho que eu já fiz vídeo. Tem que ver se me desfazer. Aí tem os novos. Da Ruby Rose. Aqui são os antigos. Que são os doze. Tem bastante. Do antigo. Aí aqui são os gloss. Da Ruby Rose. Ó. Mais gloss da Ruby Rose. Aí tem o da Queen. Os metálicos. Tem outro aqui da Mahave. Tem esse outro aqui da Vivai. Aí tem um da Paiola. O resto é Vult. E esses daqui que são da Miss Rose. E esse daqui também é da China. Então de batom, gente. É só isso. Só isso aí de batom. Ele começou a louca de organização. Parei o vídeo que eu tava mostrando os batons, né. Já organizei tudo de novo. A cama já tá limpinha de novo. Só controle da TV fica normalmente perdido, né. Agora sim eu vou mostrar pra vocês o gaveteiro. Então eu perco muito tempo fazendo o vídeo. Porque eu não consigo deixar bagunçado as coisas, gente. Vamos lá ver o gaveteiro agora. Então, gente. Aqui em cima do gaveteiro eu tenho essas caixinhas. Que eu fiz no mesmo dia que eu forrei tudo aqui, sabe. Pra eu me organizar melhor. Pra liberar espaço lá nas prateleiras. Então, aqui tem produtos de pele. Eu tenho da Clinique. Que tá acabando faz tempo. Eu parei de usar. Agora eu vou voltar pra acabar. Tem produtos da Mary Kay. Eu mostrei pra vocês tudo isso daqui nos recebidos, tá. Aí tem a água micelar da Colos. Aqui tem um outro demaquilante da Revlon. Que eu tô guardando pra fazer um desarrume comigo. Ele é bifásico. O que mais? Água termal da Vichy. Coisas da Vichy. Produtos pra rosto também da Herbalife. E ali um da Neutrodina. Que é um creme noturno. Aí nessa caixinha tem perfume. Coisa pra corpo. Tem esse perfume da Klesk. Que eu recebi há pouco tempo. Esse perfume da Vodka. Que é do ano passado. Esse aqui é da Gap. Esse aqui é o Beautiful Pink. Esse daqui é da Mary Kay. Que eu recebi esses dias. É maravilhoso. Esse daqui é um perfume de cabelo. E ele é da Natura. Tem esse mousse facial. Daquela linha Tira Tudo. Da Dylos. Que eu tô testando. E é ótimo. Ali é um creminho pro pé. Da The Body Shop. Esse desodorante corporal. Também é um creme corporal. É o mesmo perfume desse daqui. Eu adoro essas coisas assim. Casadinha. Esse daqui é um perfume da Giovanna Baby. É o mesmo cheiro do desodorante. O desodorante acabou. Aqui a gente tem Victoria Secrets. Aqui é o cheirinho da Victoria Secrets. Que eu tirei. Pra fazer o negócio. Pra limpar pincéis. E acabou ficando assim. Que eu não tô usando muito. Esse daqui é um da Natura. Ele é bem gostoso. De cereja e avelã. Eu também tenho o creme dele. Tá lá na prateleira. E eu gosto de usar mais no inverno. Sabe que ele é bem hidratante. Então a parte de cima é isso. Vou sentar aqui na minha cama. Vocês sabem que essa gaveta aqui é fake, né? Que essa parte aqui levanta. Mas eu prefiro usar assim abaixada. E deixar as bagunças aí em cima. Que é coisa que eu uso bastante. Aí essa gaveta é um porta bijuterias. Eu nem uso. É tipo porta anel, sabe? E aqueles anéis fininhos. Tipo assim, aliança. Eu não tenho muito. Aí eu nem uso. A primeira gaveta. Fica os produtos pra fazer a pele. Então aqui eu guardo base. Tem a base da Vult. Tem um finzinho dessa base da Verítica. Que eu quero abrir. E tirar o finzinho. Tem da Maybelline. Tem esse C-Cream. Da Mary Kay. Tem Ruby Rose. E tem Vult. E tem esse BB Cream. Da L'Oreal. Que eu não tô usando mais. Eu deixo aí pra se tiver que fazer uma receitinha. Usar ele. Aqui a gente tem blush. Isso daqui é um blush que eu uso de contorno. Da Ruby Rose. Tem blush da Mary Kay. Da Vult. Tem os sticks daquela linha Archi Prevei. Da Mary Kay. Tem esse aqui da Vult. Que eu gosto pra caramba. Tem da Colos. Esse aqui é muito rosa. Mas esse aqui fica lindo na pele. Temos Dylos. Temos Impala. Aqui é pra ser iluminador. Tem esse Sugar Box. Que é da China. Tem um grandão aqui. Da Impala Solto. Tem os da Belly Angel. Aí aqui são contornos. Da Bella Femme. E da Maybelline. Tem esse duo aqui. Da L'Oreal. E aí aqui tem o iluminador. Aqui é o iluminador solto da Vult. Aqui fica pó. Facial. Aí tem Vult. Tem esse translúcido da Vult. Vult. Ruby Rose. Aqui são coisinhas pra sobrancelha. Meu mini lápis. Que caiu no chão. E aí a ponta tá horrível. Tá bom. Tem paletinha da Ruby Rose. Tem paletinha da RK By Kisses. Tem da Dylos. E esse daqui também de sobrancelha. Da RK By Kisses. A gente põe tudo de novo no lugar. Tudo bonitinho. Porque senão a gaveta não fecha. Eles ficam enroscando. Na gaveta de baixo. O que a gente tem? Bagunça. Basicamente. Bagunça. Esses cílios são os cílios que eu estou usando. Esses cílios aqui da Kisses. É maravilhoso. Você nem sente que tá usando. Tem um outro daqui que é bem cheinho. Aí tem coisa de lábio. Lápis. Isso aqui é tudo lápis. Labial. Cola de cílios. Isso daqui também é um esfoliante labial da China. Muito bom. Isso daqui é da China. Eu não usei. Já me falaram que é a Rummintai. Que eu não testei ainda. Tem os mini batons da Anaconda. Eu tenho corretivos e lápis. Gente, tem muitos lápis. Anaconda. Vult. Mary Kay. Dylos. Maybelline. Luizance. Tem vários lápis. Tem Fenza. Tem Macrylan. Tem Natura. Esse grandão da Luizance. E vocês não estão vendo nada, né? Porque eu não estou olhando aqui. Então, tem muito lápis. E corretivo. Corretivo amarelo. E da minha cor da Mary Kay. Tem da China. Que é esses pop fios. Já tem resenha no canal. Tem esses em sticks. Que eu ainda não fiz. Tem da Ruby Rose. Vult. Da Verídica. De marca. Eu acho que é só isso, tá? Então, eu deixo os corretivos para um lado. E lápis para outro lado. Para não me confundir muito. Desse lado são máscaras de cílios. E... Delineador da Vult. Que já viram no canal. Máscara da Verídica. Delineador colorido. Da Mary Kay. Delineador marrom da Maybelline. Máscara em color. Delineador. Aqui o delineador da Playboy. Essas coisas. Aqui são sombras soltas. Do... Primer. Então, tem sombra da Mary Kay. Tem esses trios aqui. Da Mary Kay. Tem esses pigmentos da Max Love. Da Colos. Da Zanf. Apontador. Fixador. Glitters. Tem aqui. Primer. Tem Maybelline. Esse duo. Tem esse duo da Colos. Se vocês viram recebidos. A maioria vocês vão ver aqui. Tem essas da Verídica. Essa sombra é muito boa. Pena que caiu no chão e quebrou. A cor era lenda. Mais um duo de Mary Kay cremoso. E é isso aí. Essas gavetas. Vamos pra de baixo. Gente, essa gaveta de baixo não tem divisória. E aí fica uma boa bagunça. Aí eu tenho essa necessaire aqui da Dylos. Aí aqui tem algumas coisas que eu recebi. Que são aquelas mini base da Ruby Rose. E tem coisas fechadas. Primer. Tem o primer que eu não tô usando aqui. Então ficam coisas que eu não estou usando. Coisas novas. Ficam aqui, tá? Aí aqui embaixo tem lenço. Esse lenço é até pra ir pra minha bolsa. Tem os lenços da Vult. Tem as toalhinhas da Dylos. Já tem resenha aqui. Tem esse trio da Louis Ancy Forever Nude. Tem paletinhas. Ficam as paletinhas aqui e alguns cílios, sabe? Aí aqui tem essas paletas da... Eu acho que essa é da RK By Kisses. Da Ruby Rose de corretivo. Grampos de cabelo. Aqui tem uma colinha fechada. Eu tenho umas duas colas dessa fechada. Aqui tem cílios da Kiss e da RIT. Esse daqui já acabou. É pra ir pro saco de acabados. Que eu fico juntando as coisas, né? Aí tem mais uns cílios daquela linha natural. Aí tem mais duas caixas aqui de cílios. Uma da Miss Friend, que é cílios naturais. E essa daqui que são cílios bem falsinhos, sabe? Eu usei dois e não gostei. Tá aí, não usei mais. Aí aqui tem um bastão de selfie. Aí eu tenho pincéis que estão fechados de verdade. Vou pôr aqui na cara. Ó, esse jogo de pincel da China, que é meu favorito de esfumar. Esse muito bom da Vult também. Que eu comprei no desespero. Comprei dois e só uso um. Esse da Beleza que eu recebi agora. Tem essas escovinhas aqui. Uma é da Vult, outra é da China, que eu não gostei. Aí aqui tem mais pincéis também, ó. Lacrado. Tem um lencinho. Aí tem as palitinhas da Ruby Rose, que são lançamento. A Be Borderfly e a Be Fantasy. Eu guardo assim ao contrário, gente. Pra não riscar. Já falei isso aqui, eu acho. Tem uma palheta do Marcelo Beauty. Que é essa aqui. É uma das primeiras que eu comprei. Aí tem palitinhas da Ruby Rose, que também tá ao contrário. Aí tem a palitinha da Belly Angel, que pra mim, baratinha, é a melhor que tem. Aí aqui tem a Mega Nude e a Fenza. Cores especiais. Aí aqui tem essa da NYX, que no pigmento é uma porcaria. Essa da Vult. Vult normalzinha, esfarela muito. Tem essa aqui, Nude Tute, que é legal. Que eu comprei no Cult. É réplica, não é original. Tem palitinhas menores da Macrylan. Porque essas palitinhas aqui tem muito shimmer. Eu nunca usei. Tem mais um pincel aqui, ó. Da Mary Kay. Tem essa paleta enorme da Miss Rose, que é de corretivo. Aí tem mais palitinhas aqui da Fenza, que eu também não uso. Não gosto das cores. Que eu comprei numa caixa da... Uma letra de maquiagem fechada da Fenza. Aí aqui fica a esponjinha. E aqui ficam coisas pra prender o cabelo. Aí aqui tem a minha caixinha com LED pra celular. Eu tô usando ele aqui agora pra poder iluminar melhor pra vocês. O que mais? E aqui tem duas paletinhas da Natura, pequenininha assim. Aqui na última gaveta, ela abre diferente, ó. Tá vendo? É uma portinha. E aí aqui eu guardo as máscaras capilares, porque são pesadas. E aí eu tenho medo de colocá-la na prateleira. Então eu tenho a coleção completa de máscara da Eco. Tá por aí. Não tá muito juntinho. É a maioria que eu recebi nas feiras, tá, gente? Então quem viu recebidas... Ah, a Lise Hair. Sabe de tudo isso que tá aqui. Que tem depilação também. Depilção. Aí tem tinta de cabelo da Elisa Fair. Mais a Lise Hair. Essa máscara aqui muito boa. Eu não sei se tem resenha no canal ou não. Eu vou fazer. Ela é da Pryzer. Tem essa amostrinha aqui da Trisco. Acho que é assim que fala. Tem aqui a Marula da Phelps. Tem a SOS da Phelps. Tem as outras máscaras da Eco. Banho de verniz. Tem a Desmaia Cabelo. Aí tem mais coisas de depilação aqui no fundo. E aqui tem mais máscara. As máscaras da Forever Lise. Energética. Eu tô testando a poderosa da Forever Lise. E aqui... Qual que é essa daqui? Forever Lise também. De chocolate. Que foi da Hair Brasil. Eu ainda não comecei a usar. E essa daqui da Phelps também. Gente, vou dar só uma passadinha aqui em cima. Porque... Olha lá no fundo. É bastante coisa. E pra tirar daqui não é tão prático assim, tá? Porque a prateleira, ela é alta. Então, aqui tem um cantinho da Salon Line. Muitas coisas pra eu testar e resenhar. Aí aqui tem da Mediterrânea, Vitaderma. Eu já usei, já tenho uma opinião. Então, vai dar pra contar pra vocês. Tem Revlon. Tem muita coisa aqui, gente. Elize, Alphaline, Yellow, Surya. Esse daqui já saiu resenha no canal. Atrás tem coisa da Charmin. Aqui é o cantinho da Muriel. Que eu recebi bastante coisa esses dias. Então, tem a Lise Natin. A Lise Nalise Longo. Tem as onduladas. Tem a Maria Banana. Tem bastante coisa. Ah, esse daqui vai ser resenha em breve. Uma escova redutora de volume. Da Água Flora. Aqui a Kurt já saiu. Aqui tem coisas de unha, joico. Rasco, rasco eu tenho que fazer. Hairfly eu tenho que fazer. Aqui algumas coisas de rosto. Que já saiu. E outras coisas que eu tenho que resenhar. Então, é isso que tem aqui em cima. Esse foi o tour pelo meu cantinho. Espero que vocês gostem. Das coisas que vocês viram. Não esqueçam de avaliar o vídeo. A gente se vê no próximo. Tá, gente? Beijo. E tchau. Vou encerrar assim mesmo. Porque eu acho que esse vídeo já ficou longo demais. Tá bom? Então, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.